Não, olha, não tem trem boneco? Tem boneco? Calma, eu, ele... O cara joga bem... Não tem pedazão, é, porque tu abre de volta. Vai que agora eu vou ver? Sim. E aqui, ó. Agora eu tô expirado. Ah, esse era do vizinho mesmo. Tava lá do vizinho aqui de lá, aquela marca do vizinho. Ah, mas tem que colocar todos aqui. O cara caiu, já saiu. Aí, meu irmão. Olha aí, você tem que engaiar. Tá querendo passar a ferro. Aí, meu irmão. Olha aí, meu irmão. Ele é feito o bicho. Olha aí, casquinha, meu. Não, mas, ei, ei, ei. Ele deu aquele tempo pra segurar o pinhão e na hora não segurou a onda. Melhor que o Messi. Foi? 3x1. O Santos. O Olimar Santos. O Olimar Santos. O Olimar Santos, não. Aquele doutor do ato gerente. O médico do Marangelo. O Oliveira. O Santos ganhou, foi? O Olimar Santos. O São Paulo tá fazendo pelo Santos hoje. Pelo Mascarado. No final, acho que... No final, não tem mais bico. É o seguinte, a gente acha que... O Messi é fora de sério. É o bom. Mas você já sabe a jogada dele. Do Mascarado, ninguém sabe. Ele é 3x3. Do Messi. Jogaram no Garrincha, era 1 só. Ela teve no Corinto. Dota uma garrincha. É uma jogada. Olha, eles escaneem o Tiago, mas, porra, não tosse pela porta. É o meu Corinthians. Taca a forrada na sua porta. Espera, eu vou botar bem aqui. Esse outro bem aqui. Falei, cara. Olha aqui. Joga esse aqui pra fora. Já garante, é? Garante 10 pontos, porra. Aí, depois, é pro jogo, cara. É uma destreza doida. Nós não passamos pelo João Batista. Mas cada lugar que a gente passava aqui, eu botei aí, né? Vai parar pra não, cara. Vai parar pra não, cara. Não, ainda vamos com a táxi. Ó, vacilão, você botar bem certo. Cadê? Cadê que é? Saiu? Ih, afasta aí, afasta aí. Vou logo botar lá. Não, velho, tira logo. Vai que ele vai atirar. Aí, erra. Aí, vai melhorar. Ah, se lembra. Aí, garoto. Foi, não é? Peraí. Peraí. Deixa ele terminar de tirar. Descobou, cara. 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 Se quiser empatar, vai logo tentar colocar no vídeo. É nada. E esses pontos aí? O cara tá anotando, cara. Ele tem 30 pontos, ele tem 10. Opa, tinha 10. Putz. Edito. É o próximo. É o próximo. Fui, cara.